Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Diferente de algumas criptomoedas que estão armando fortes pivôs de alta, a GIC está tentando segurar o preço aí nas regiões do 42, 43 centavos de dólar. No dia de hoje ela está tendo uma queda de 4,34%, o valor de mercado dela é de meio bilhão de dólares, volume nas últimas 24 horas 99 milhões de dólares, pessoal. A GICS, Singularity Net, uma das melhores criptomoedas de inteligência artificial para se pensar em ter na carteira para 2023, 2024, 2025. A inteligência artificial está tomando conta do mercado em vários setores, tanto das postagens Instagram, YouTube, fazendo vídeos, reels, shorts, trabalhando em blockchains, entre outras coisas. Eu ficaria de olho em criptomoedas como a GICS, que podem se valorizar 10, 20, 30 vezes mais. Até porque a GICS tem um supply que é muito baixo, de 2 bilhões de tokens, então é um supply muito baixo e pode ter muita valorização no futuro. Então eu fico ligado no tamanho do supply, o poder de valor do mercado e o que pode acontecer. Se a GICS é um desses tokens que eu acho que vai se destacar. Aqui no gráfico, pessoal, eu falei para vocês que ela precisava de pullback depois de ter deixado esse topo aqui. Poderia vir aqui testar agora essa média móvel de 100 períodos aqui embaixo no fundo do gráfico. Porém, a gente tem aí no 36 centavos de dólar uma grande região de suporte. Mas eu não vou começar falando do diário, eu vou começar pelo semanal, que deixou o Inside Bar semana passada. Deu a entender que nós íamos testar as regiões mais acima, 60, 70, 80 centavos de dólar. Porém, a gente está perdendo o fundo do Inside Bar da semana passada. Normalmente, o Inside Bar, quando é perdido, ele tem alvos do tamanho do fibonacci do Inside Bar. Alvos aí no 34, 100% de fibo. Porém, eu não acho que passa desse 36 centavos de dólar com muita facilidade, tá? O fluxo vendedor na GICS é brutal. O fluxo comprador não inspira muita confiança. Olha o tamanho desse fluxo vendedor nas regiões de venda. E olha o tamanhozinho aqui do fluxo comprador. É muito pequeno. Então, isso me chamou a atenção, me deixa com o pé atrás. Eu trabalharia devagar, com calma, sereno, para não tomar sustos aí no mercado, para ver a GICS trabalhando aí abaixo desses 36. Porque o volume comprador não está bom aí nessa região não, pessoal. Quando você olha para o MACD, o gado. Se tocar RSI caindo e estocástico aí querendo cruzar para baixo, você já tem que ligar o seu sinal de alerta, tá? Você vai dar uma olhada agora no diário, para ver o comportamento dela no diário. E o diário fez o pivôzinho de baixa que eu falei que vocês queriam fazer no meu último vídeo. Quando eu tinha perdido essa região aqui, olha, eu falei, pessoal, olha, isso aqui é continuidade. Pivôzinho de baixa, provavelmente testou aqui, vai tentar um topo, não conseguiu, vem perdendo. Vem testar aqui os 36 e pode vir caindo aqui, tá, pessoal? Ou até chegar ao fundo do canal para tentar uma nova alta. Melhor posição compradora é nessa região aqui dos 30 centavos de dólar, não tem posição melhor. Se perdesse esses 30 centavos, aí já ficaria bem complexo de se operar, porque ela vinha buscar fundos mais profundos, oportunidade melhor para os compradores, tá? Os vendedores aí ficam mais difíceis, mas o fluxo vendedor é muito grande em comparação ao fluxo comprador. Então, eu ficaria de olho aí nos suportes. 36 centavos é um forte suporte, 30 centavos é outro forte suporte. Então, a gente tem que ficar de olho nesses 30 centavos de dólar aí, que são os grandes suportes do mercado para os próximos dias. Tendo em vista, pessoal, que o cruzamento aí da média de 8 com a média de 20 períodos já me incomoda um pouco, que aqui na banda de Bollinger Central, tá? Então, o preço realmente pode vir testar esses 36 centavos antes de tomar a sua decisão. Essa foi a minha análise da Gix. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui! Tchau, tchau!